Demorou, mas chegou. A Netflix finalmente liberou todas as novidades de lançamentos que estarão sendo lançados agora no mês de setembro. E infelizmente, mais uma vez, para a decepção dos fãs de animes que usam a Netflix, ela não confirmou o lançamento de novos episódios de One Piece. Já faz um bom tempo, bom tempo mesmo, que ela está prometendo lançar esses episódios e todo mês os fãs ficam muito ansiosos esperando por esse novo lançamento de One Piece dublado. E para quem não sabe, é o título, é a obra de anime com mais hype na plataforma. E na verdade, se for considerar até mesmo outras séries e filmes, ainda assim, One Piece ainda fica no topo. O anime do pirata que estica é muito forte mesmo na Netflix. Então, realmente, quando ela promete, quando a plataforma promete lançar novos episódios, todos os fãs ficam muito empolgados com isso. Principalmente, depois de agora que teve o cancelamento, né? Para quem não sabe, esses novos episódios de One Piece dublado estavam para serem lançados há mais de um mês atrás. A própria Netflix havia confirmado na plataforma mesmo que os novos episódios de One Piece dublado seriam lançados. E de última hora, ela acabou cancelando. E agora, saíram as novidades do mês de setembro e nada. E isso é realmente muito decepcionante mesmo. Cara, muito tempo mesmo esperando por esses novos episódios. E é apenas um arco que estava prometido para ser lançado. Que é o arco de Punk Hazard que nem é tão grande assim. Se fosse o arco de Dressrosa, que é o arco que vem após Punk Hazard que tem mais de 100 episódios, até daria para entender tanta demora. Mas um arco que é considerado até que mediano como Punk Hazard, sendo tão demorado assim para postar, é meio estranho. E o mais bizarro de tudo isso é que a Netflix não pronuncia, não dá nenhum pronunciamento, nenhum aviso, nada a respeito disso. Mas antes de continuarmos aqui com o vídeo, se você ainda não me conhece, muito prazer. Eu sou o Renan Rogaciano, o dono aqui do canal. O meu Insta está aparecendo aqui em cima, para caso você queira me seguir. E ó, quem me segue no Instagram acaba ganhando uma surpresa misteriosa. Se você quer ver qual é essa surpresa, segue lá no Insta. Mas enfim, voltando agora para o vídeo, eu vou mostrar aqui a minha tela para vocês. Como vocês podem ver, aqui estão as novidades de setembro. Isso aqui é um post no Instagram, até porque o ex, o Twitter caiu, exatamente. Geralmente quando eu fazia vídeos sobre a Netflix, as novidades eu mostrava por lá. Mas como a plataforma foi derrubada, vai ter que ser pelo Instagram mesmo. E aqui podemos ver em breve. E quando você vai ver, eu vou ser empolgado por os novos episódios de One Piece. Você vai ver a primeira aba, nada de One Piece. E pior ainda, nenhum anime. A Netflix está cada vez mais tirando os animes do catálogo de lançamento de cada mês. Isso é até que de certa forma um pouco preocupante. Mas vamos continuar. Passando aqui, vemos que realmente acabou a lista e não tem novos episódios de One Piece. Para os fãs de anime e principalmente para os fãs de One Piece, só fica a tristeza mesmo. Porque nesse mês de setembro, a Netflix basicamente não lançou nenhum anime. Se eu não me engano, ela fez alguns lançamentos ali de novos episódios de Boruto e alguns outros títulos menos conhecidos. Mas assim, ninguém liga, ninguém liga. Queremos novos episódios de One Piece, Naruto e etc. E a Netflix não está entregando isso. É muito triste ver toda essa demora por novos episódios e a Netflix simplesmente não se pronuncia, não dá nenhum tipo de esclarecimento e nem ao menos divulga uma nova data para o lançamento. Basicamente fazendo os fãs de trouxas. Mas enfim, esse apenas foi um vídeo rápido mesmo para mostrar que saiu as novidades da Netflix e não tem nenhum anime nas novidades e nem mesmo One Piece. Ainda essa semana, eu vou estar trazendo um vídeo mostrando as principais novidades de animes dublados que estarão sendo lançados no mês que vem. Então se você quer ver essa lista, já se inscreve aqui no canal e ativa o sino das notificações. E ó, eu vou estar divulgando a data para o lançamento de novos episódios de Naruto Shippuden também, tá? Então não esquece de se inscrever e ativar o sininho. E ó, sobre One Piece também não se preocupa. Assim que sair alguma novidade ou alguma notícia sobre, eu também vou estar trazendo vídeo aqui no canal. Então se você gosta de animes, gosta de Naruto e gosta de One Piece, não esquece de se inscrever e ativar o sininho. E claro, se você ainda não me segue no Insta, tá aqui em cima. Segue lá no Insta que eu tenho certeza que você vai gostar do que eu posto por lá. E agora, eu te vejo no próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho